O deputado Nelson Meurer do PP do Paraná foi condenado nesta terça-feira a 13 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Este foi o primeiro julgamento do STF de uma ação penal relacionada à operação Lava Jato. O deputado também terá que pagar uma indenização no valor de 5 milhões de reais a Petrobras por danos materiais. Nelson Meurer fica proibido de exercer cargo ou função pública de qualquer natureza por 27 anos. Segundo a denúncia feita pela PGR, Meurer teria recebido 29 milhões e 700 mil reais em 99 repasses mensais de 300 mil reais por intermédio do doleiro Alberto Youssef. O advogado do deputado, Roberto Saliba, disse que vai recorrer da decisão. O deputado não quis se pronunciar. A Câmara ainda não foi comunicada, mas quando a decisão chegar aqui na Casa, será encaminhada a Corregedoria, que dará um parecer, estabelecendo as providências cabíveis.